Ai meu pai, ele só quer que eu fique assombrando os outros, eu não consigo assombrar ninguém, eu sou do bem, não quero ser do mal não, né pai? Por que não filho? Por que não pai, eu sou do bem, eu não quero assombrar ninguém não pai. Claro que não filho, você é um pokémon fantasma, como você pode ser do bem? Pai, eu quero ser um pokémon legal, eu quero disputar campeonato, eu não quero ser um pokémon igual você não pai. Por que não, você tá falando que você tem vergonha do seu pai? Ah pai, você é mó sinistro, só assombra os outros pai. Ué, lógico que eu sou assombra, é isso que eu nasci pra fazer. Ah, eu não, eu sou do bem pai, eu quero ser do bem. Nossa, por isso que eu, ó, seu irmão mais novo, ele sim me dá orgulho. Ah pai, ele tá travado, ele faz 12 anos pai. Eu sei, mas é só, ele parado assusta mais gente que você. Ah, ele assusta mais que você até pai. Ele se inspirou em mim, ele ficou melhor que eu, e você, olha você. Ah pai, eu sou um hunter sinistro, eu sou mó forte, pai, eu não consigo voar tão alto pai. Ó, então, pra você ver, se você fosse um hunter poderoso e que assustasse as pessoas, não ia ser assim as coisas. Ah pai, você nem me ensina nada também pai, só ensina pro meu irmão mais novo pai. Ah, você não consegue aprender, você não tem habilidade direito. Ah, eu vou me jogar dessa ponte aqui pai. Não, 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 não. Não, vou sim pai. Ó, 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 ó. O que foi, o que foi? Eu vou te dar maçãzinha hoje. Por que maçãzinha? Você tá me chamando de florzinha? Não, maçãzinha, porque eu sei que você gosta, filho. Ah, tá bom, eu gosto mesmo pai, eu não gosto de comer essas comidas chinesas que você come não. Tá, eu sabia disso aí. Olha como você é fraco, eu falei brincando da maçãzinha, você aceitou. Ai pai, tá ficando um dia de noite pai, tenho medo de noite pai. Como assim você tem medo da noite? Ah pai, eu gosto de dia, noite é mó chato. Você faz a gente morar nessa caverna que ainda se asmonteia, é mó sinistro. Claro, porque aqui é escuro e aqui às vezes vem as pessoas pra gente assustar. Não pai, tem que ser do bem, tem que dar doce pra ela, comida pai. Filho, é o seguinte. Por que pai? Eu tô muito decepcionado com você. Pai, olha como eu voo alto pai, ó. Ó, ó, ó. Ó como eu voo alto pai, eu tô voando muito alto. Ah pai, você quebrou a escada pai, agora eu não posso mais voar alto. Isso aí não é voar filho. Eu o que então? Isso aí era subir a escada só. Lógico que não pai. Tá, ó, eu vou construir de novo aqui a escada. Aí eu posso me tacarar de cima né pai, pra me acionar meus poderes. Não, 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 vou quebrar de novo. Ah pai, você não deixa eu fazer nada pai. Você quer pular de cabeça do alto? Ih pai, vai pra mim ficar sinistro, eu não consigo ser sinistro igual você pai. Então você tem que treinar primeiro, pra depois fazer essas coisas. Nossa pai, achei uma arma aqui, foi legal. Ó, ó. Cuidado. Filho. Eu vou atirar no meu irmão pai, porque ele é mais sinistro que eu, daí você é o filho mais sinistro. Não, 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 você, ó filho, se você fizer isso, eu vou, ó. Eu vou atirar no meu irmão. Filho, filho. Vou atirar. Você tá canoquei em mim pai. Para filho. Pai, porque você jogou um bagulho em mim pai. Você ia acertar o meu, o meu filho. Ah, você gosta mais dele do que de mim pai. Eu não falei isso, mas porque você quer acertar ele? Porque ele é mais sinistro que eu. Mas sim, eu gosto mais dele, ele é mais sinistro. Não, rapaz. Tem, mano, você é fraco, ele é bem mais forte. Nossa, pai, eu vou tirar Até a bala eu errei nele, pai Filho Pai, para de me bater em mim, pai Não vou, não Você só protege ele, né Só porque ele tem Só porque eu sou filho de outra mãe que você gostava dela, né Ó, ó, não vem falar da mãe, não Não sou a mãe, não Só porque ele Tudo bem, pai, eu vou ali na minha privada Sai, seu bobão Ô, para Filho, por que você não gosta do seu irmão? Por que não? Olha aí, ele tá travadão, pai Ele fica xinxembe, ele é mó sinistro Ó, ele é tão sinistro que eu nem acerto ele Ah, pai Por que você acerta, pai? Porque ele consegue realmente ser um fantasma Você não Ah, eu sou o quê? Eu sou um pokémon planta? Não, mas você não consegue nem ficar modo fantasma É, agora eu não sou um pokémon, agora eu sou um pokémon de fogo Ó, você não consegue nem voar Rapaz, para de me esculachar, pai Eu sou adotado, certeza Tá, você é um pokémon super forte Ó, pai, agora eu sou um pokémon de fogo, agora, ó Não, você não é nada Você não é pokémon de fogo, nada Para que você se dê errado aí Uh, pokémon de fogo Pá, filho, para, 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 para Nossa, pai, eu não posso fazer nada Por que que meu irmão pode fazer tudo? Mas, na verdade, ele não faz nada Olha lá, pai, ele tá fazendo tudo lá Não, deixa eu... Pera aí, deixa eu... Esse Voltorbio tá me irritando Por que, pai? Eu falei na minha conversa com o meu filho Não, pai, não bate ele, não Vou sim, ele tá me irritando muito Não, não, pai Não, pai Para que fazer isso? Sai, Electrode Agora já era Para que fazer isso, pai Ele vai morrer Vai, vai, entra ele Já era Nossa, pai Por que você tem que ir tão mal? Por que você não pode ser bom com as pessoas? Porque eu nasci para ser mal, filho Não, pai Não é assim É assim Não Não, vou brincar disso daqui também Mas eu não vou aceitar os pokémons Olha, olha Se você for mal, o que você consegue Ah, e o quê? Olha esse poder Tá vendo? Ah, pai Eu sou bom Eu tenho esse poder também, rapaz Eu sou sinistro, ó Olha lá Eu desenvolvi antes que você, pai Eu sou muito sinistro Como que você desenvolveu antes de mim Se eu nasci bem antes de você? Lógico que não, pai Eu sou adotado Ah, e você acha que você é mais velho que eu? Lógico que eu sou, pai Tá falando que você, meu filho, é mais velho que eu E? E você ainda nem evoluiu para o mesmo nível que eu Ah, pai Um dia eu vou ser um ganger muito legal Eu vou disputar campeonato Em vez de assombrar os outros O que disputar campeonato? Que essa sua força nem um treinador vai te querer Rapaz, você vai ver meu nome na televisão ainda Vou ser melhor que esse cocôzinho aqui Nesse gancho aqui Vou ver mesmo, sei lá, na televisão O ganger mais fraco de todos Ai, pai É assim que você pensa de mim? É, filho Você não consegue Treina então para você ficar forte? Não, pai Mas eu fico mal, mal, mal Eu quero ser do bem Tá, filho Você faz o que você quiser Você vai me dirigir de mim? Você vai me abandonar? Claro, você não tem salvação Nossa, pai Tá bom então Eu vou ser do mal Olha o que eu vou fazer com a nossa casa aqui, pai Não é para ser mal com a nossa casa Olha, eu vou ser mal, olha Filho Oi Você destruiu a nossa casa? Aham, e esse ghast nem morreu Ele não vai morrer Ele é totalmente forte Olha isso Pai, quanto tempo ele não falha nada, pai? É porque Ele levou tão a sério esse negócio de virar fantasma Que ele não falha mais nada? É Nossa, pai Você ensinou ele certinho, pai? Sim Ele é muito bom Ele é o melhor E por que que ele me ensinou nada? Ensinei, só que você não conseguiu aprender Ah, você tá falando que eu sou burro agora Aham Na cara dura, pai Ah, filho Eu vou ficar mentindo pra você Eu nunca menti pra você Nossa, pai Achei que você me anava mais, pai Eu amo você, mas isso não muda o fato de você ser burro Ah Você tá me chamando de burro de novo? Não, não É só um pouco burro Nossa, pai Nossa Não, não Ó, foi Ó, foi o seguinte, filho Só porque a mãe não te quis mais, pai Não fala da sua mãe Só porque ela não te quis mais, pai Ó, seguinte Toma uma maçãzinha dourada Por que é dourada, pai? Porque a dourada é mais gostosa Aí, ela é coloridona Sim, aí, ó Tó, filho Pra você não ficar tão É que eu tô meio estressado hoje, filho É, eu tô ligado, pai Eu vou subir lá Eu vou tentar voar igual meu irmão Desculpa se eu tô sendo meio grosso Mas eu queria que você fosse forte Eu sou forte Só não sou do mal Ó, filho O seguinte Não, pai Você não quebra aí, não, pai Que eu vou voar agora Você vai ver Vou voar igual meu irmão Você não vai, não, filho Você não consegue Ah, você tá duvidando de mim, pai? Eu tô, ó Voa pra cá, então Calma, calma Que eu vou conseguir Calma Ai, pai Pai, eu vou, pai Pai, pai Isso, pai Ah, pronto Vamos ver se você vai conseguir mesmo voar Será que eu consigo, pai? Ah, eu consigo, ó Ai, eu não Eu acho que não, filho Ai, pai Tô com medo, pai Filho, ó Faz o seguinte O quê? No já Você tenta voar, então Ai, tá bom Três Dois Um Rapaz, eu não consegui Viu? Falei que você nem conseguiu Ah, pai Meu irmão mais novo consegue Eu não, pai Imagina se eu não tivesse colocado a água, filho Ah, pai Ah, pai Minha vida é uma merda Eu vou me matar, pai Eu não sirvo mais pra nada Não vai, não Até que ele drows é mais sinistro que eu, pai É isso É verdade Você tá falando que eu não sou sinistro? Pai, ô, filho Você não consegue nem assustar uma criança Lúcio consigo Vem aqui ver Vem aqui ver Ó, se esse pokémon se estravar Eu vou ser o seu filho preferido, tá bom? Tá bom Vai lá, filho Olha ali, pai Aquela Hunter ali, pai Olha Olha, esse sim é sinistro Olha ele procurando uma presa Ah, não, pai Eu... Ó, você vai ver Eu vou assombrar esse Magikarp aqui, ó Fica vendo Pum! O Hunter quer ser meu filho Quer ser meu filho, Hunter? Não Ô Ô, ô, ô Filho, cadê você? Eu tô aqui no laguinho Assombrando o Magikarp, pai Fica vendo aqui, ó Ó, ó, ó Pum! Filho, você não consegue Assustar nem o Magikarp Eu assombrei ele, pai Mas o Magikarp nem assustou Não? Filho, eu vou ter que pedir pra outro Hunter ser meu filho Não vai ter jeito Ah, não, pai Tá bom Pede lá Eu vou me matar aqui também Tchau, pai Mas eu gosto de você, filho Só que você... Você... Você não tem nenhuma habilidade Lógico que eu tenho, pai Você é legal com os outros Olha isso, ó Viu? Eu acerto você muito fácil Ah, você é legal com os outros Não é uma habilidade É um defeito Olha o Hunter assombrando o Trause, pai Sim, esse Hunter é sinistro Ele é mais que eu, pai? Bem mais que você, filho Ele é mais que meu irmão? Ah, ah Mais que seu irmão nenhum, é Nem você, pai? Nem eu sou mais que seu irmão Ah, tchau Seu irmão já me superou Ah, então tá Fique com meu irmão, então Isso que ele é um Ghastly ainda Imagina a hora que ele for um Ganger Mas fique com meu irmão, então, pai Filho, que você... Filho, não Fique com meu irmão, aí Filho Não dá nada Vou pegar outro Ghastly pra mim Ele vai ser tão sinistro quanto meu irmão? Não Nenhum é igual seu irmão Seu irmão é mais sinistro Põe Pega outro, hein Pega outro Ghastly, hein Pega o mesmo Mas nunca vai ser igual, meu Mas eu tá... Ó, filho, vem cá O quê? Tá vendo esse aqui, ó? O quê? Presta atenção Aí, ó seu irmão Que ele virou Rapaz, eu vou embora Tchau Você não consegue nada, filho Ele conseguiu virar um Ganger Ele pulou a evolução pro Ganger Ah, ele pulou a evolução? De Ghastly pra Ganger Tá vendo isso aqui? Todo mundo achou que era ele Isso aqui é só a casca dele Ele é esse de verdade Ah, ele é sinistro, pai Lógico que ele é sinistro Tchau Tchau Tchau